Música Olá, as principais notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campus. O grupo de pesquisa em gestão de recursos hídricos realiza a partir desta terça-feira a sua terceira mostra científica. O evento acontece no Audituário C do Centro de Tecnologia. As atividades são direcionadas a pesquisadores, professores e estudantes de engenharia e áreas afins. Até o dia 12 de novembro vão ser apresentados os projetos desenvolvidos pelo grupo nos dois últimos anos. Já foram divulgados os locais de prova do Vestibular 2014 da UFSM. Você pode conferir a lista completa no site da Comissão Permanente do Vestibular Acopervis no link Vestibular 2014. De 17 a 20 de novembro, o Hospital Universitário de Santa Maria promove a quinta edição da Semana Científica do USM. O objetivo é promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão entre toda a comunidade acadêmica que atua dentro do hospital. Participam professores, servidores, alunos de graduação e pós-graduação. Normalmente a gente escolhe temas, algumas temáticas para serem desenvolvidas durante os três dias da Semana Científica. Esse ano nós ampliamos um dia, vão ser quatro dias. E dentro das temáticas nós escolhemos esse ano, temos que considerar bem impulsantes para a prática clínica dentro do hospital e que contemple toda a equipe multiprofissional que atua junto ao paciente. Aproximadamente 200 novos projetos são registrados todos os anos no Hospital Universitário. A Semana Científica é uma oportunidade de divulgar iniciativas e trocar conhecimento. Neste ano, o evento se divide em três temáticas. Linha do cuidado do paciente, segurança e funcionamento do hospital e propriedade intelectual, pesquisa e inovação tecnológica. Nós vamos aproveitar a Semana Científica para tentar fomentar discussão, para produzir debate sobre como a gente está fazendo pesquisa no âmbito do hospital universitário e ao mesmo tempo apresentar a unidade de pesquisa clínica do hospital para o restante da comunidade no sentido de que a gente consiga atrair mais novos projetos, atrair projetos que sejam de inovação ou mesmo que a gente preste serviços do hospital que não seja só na linha assistencial, mas também de gerar conhecimento. A programação completa pode ser conferida no site ufsm.br.dep e as inscrições para ouvintes estão abertas até o dia do evento. Na próxima sexta-feira, dia 14, o Centro de Tecnologia promove uma exposição de protótipos na Praça Saldanha Marinho. Serão expostos o protótipo do avião modelo AeroDesign, o protótipo Fórmula e ainda os dois robôs Telepresença e Quadrupedi do Grupo Garra. A exposição acontece da 1h até às 5h da tarde e vai contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Nesta quarta-feira, acontece a terceira edição do Encontros sobre Pedagogia do Piano. Promovido pelo Departamento de Música da UFSM, o evento vai contar com debates, palestras, workshops, recitais e masterclasses de professores de piano. As atividades ocorrem até o próximo sábado na Sala Sebastião Benda, do prédio 40B. O encontro é voltado para professores e alunos de piano, mas a comunidade está convidada para assistir os recitais. E no programa Pelo Mundo de hoje, nós vamos até o Egito com uma estudante de Publicidade e Propaganda da UFSM. Camelo, chegou a passear de camelo? Sim, passei de camelo. Passear de camelo foi uma experiência não tão legal, sim. Foi interessante, mas eu passei durante 20 minutos. Eu fui pela praia, a gente tinha que chegar de um ponto para o outro, ou só podia ir de carro ou de camelo. A gente escolheu de camelo. E daí foi tipo 20 minutos andando nas pedras e tudo mais, na costa, com praia. E foi bem interessante, foi dolorido, mas foi bem legal ter essa experiência, sabe? Voltaria de novo, mandaria de novo? Não, eu sempre falo que não, mas foi legal ter a experiência, eu recomendo. O Pelo Mundo começa às 9h30 da noite, não perca. E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá. E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui.